Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, irmão, se inscreve no canal, meu querido, o que que custa, né, custa pouquinho, ativa o sininho pra você não perder nada aqui. E hoje, mano, nós vamos procurar outro abandonado, que é o abandonado que eu tanto tô querendo, que é a BMW 8 do John Vlogs. Nós estamos querendo pegar ela abandonada, mas ela tá muito difícil, toda vez a gente pega um outro carro, tá ligado? Mas tá valendo, hoje a gente pega o carro do Renato Garcia, tá aqui ainda, ó, o carro do Renato Garcia tá aqui ainda, a nossa McLaren tá lá com as asas abertas lá, eita, nossa, olha lá, véi. Eita, aquilo ali chama atenção, né, mano, usa o brilho. Lembrando a vocês, mano, muito sério agora o papo, se inscreve no canal, mano, bora chegar a um milhão de inscritos esse ano. Se Deus quiser, a gente consegue, nós estamos em janeiro, falta mais 11 meses pra acabar, eu acho que a gente consegue chegar, beleza? Então, mano, deixa seu like, ativa o sininho, que esse final desse ano a gente tem que chegar a um milhão, se Deus quiser, né? E com a ajuda de vocês também, compartilha o vídeo, mostra pra galera, vai lá no John Vlogs, fala com ele lá, vai lá no Renato Garcia, fala também do carro que tá aqui. Vai lá, mano, ajuda a gente, que eu vou gostar muito, beleza? E não custa nada pra vocês e pra mim vale muito, tá bom? É nóis, brigadaço. Mano, vamos lá então, no fero velho, né, lembrando a vocês que, mano, nossos meio milhão aí tá violento, nós estamos com chavosidade, graças a Deus, não tenho o que reclamar. E vambora procurar um novo abandonado pra gente, mano, tô muito satisfeito. Lembrando a vocês que eu estou fazendo isso tudo em live, mano. Então, corre pra cá, pra StreamCraft, que, mano, esse vídeo que tá saindo aqui já tá sendo postado. A gente fez essa live aqui na quarta-feira, eu acho que esse vídeo vai sair no sábado, só pra vocês terem ideia. Então, mano, corre pra cá que vocês vão ver tudo em primeira mão, beleza? Já estamos aqui, então, no ferro velho. O que é esse carro aqui? É um carro. É um Mazdazinho. Parece o RX-7 antigo, deixa eu ver qual que é o nome dele. É o Mazda RX-7 Stock. Esse carro é antigaço. 190 mil pedrada de quilômetro ali, irmão. Cê é doido. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui também não temos nada. Vamos lá, vamos ver se a gente acha aí algum carro, né, de alguém. Eu tô querendo a BMW 8. Se eu não achar ela, a gente procura outro carro, beleza? Ó, não tem nada. Ó, tem um RX-7 aqui, o clássico, né? Tem um RX-7 clássico aqui, o motosão Rotary. Ó, bagunçado. Só a capa da costela também. Não tá me interessando. Tem um outro Camarozinho aqui, ó. Camaro Bubble Bee, né? Temos aqui também o Lotus Elise. Apesar que agora o Camaro Bubble Bee é um Fusca, né? Se eu não me engano. É um Fusca. Eu vou achar um Fusca aqui, eu vou fazer um Bubble Bee. O que vocês acham? Agora é um Fusca, né? No novo filme. Agora ele é um Fusca, não é? Foi a tua impressão minha. Vamos voltar na oficina e voltar aqui no abandonado de novo aqui pra ver se a gente acha outro carro, tá ligado? Até agora eu não achei nada que me interesse, não. Vamos lá. É... Eu acho que a gente vai fazer um... Já pensou se a gente achar um Fusca? Fazer um Bubble Bee de Fusca, velho? Vai ser da hora, né? Coloca ele com as faixinhas tudo pretinho e amarelo. Vai ficar da hora. Vamos lá. Vamos voltar lá. Sucata. E hoje chegamos a 200k, hein? Obrigado, galera. Brigadão. Brigadaço. Vocês são pró. Escrito pró, mano, fica com a gente na live. Jogando qualquer jogo, velho. Isso é que é escrito. Tá ligado? É isso aí. Qualquer dia desse eu vou sortear um negócio só pra vocês que estão aqui na live comigo, velho. Porque a galera que vem pra cá é galera, gente boa. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá. Ó, voltamos aqui no abandonado. Vamos ver o que tem aqui nessa quebrada. Não tem um Shelby Cobra aqui. 1900 e bolinha. Vamos ver outra aqui. Aqui não tem nada. Mano, as garagens aqui estão ficando meio vazias. Ó, tem um Mustangueiro aqui também. Tem uma F-150. Eu acho que... Nossa, igualzinha a que a gente tinha. Olha, velho. Igualzinha. Só que a nossa tava rebaixada, né, velho. Tava com um motorzão V12. Essa aqui tá carburada. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Temos aqui um Plymouth, um Corvette, uma outra F-150. Essa aqui é F-350. Essa aqui tá arqueada, ó. Tem um Monza aqui do Chapax. É um Monza, é? Tá com cara de Monza. Tem um Monza do Chapax, de Pico Viado. Que miserável. Saudado daquela porra. Mano, vamos voltar de novo. Agora, daqui a pouco, a gente vai achar o carro. Vamos achar um carro que seja um carro que a gente queira. Igual a McLaren Senna. Igual o Corvette do Renato Garcia. Vamos achar alguma coisa. Pega o Cobra. Não, mano. Aquele Mustang lá nem é o original. É o falsificado do jogo. Tá ligado? Duvido você gravar sem boné. Lógico que eu gravo sem boné, velho. Me respeita. Passat, Mike. Não tem Passat também. Carro BR quase não tem nenhum, galera. Me desculpa. Vamos lá. Vamos ver. Pega o Mustang, Zoya. Não é Zoya eu ou não, velho. Eu sou o Maicon. Salve, Microsoft. Sou de Alagoas. É nóis, mano. Vai no leilão. Demorou, Golden. Se eu não achar aqui, eu vou no leilão. Beleza? Galera, tô vindo aqui mais uma vez, tá? No nosso ferro velho. Se não achar nada aqui, eu vou dar uma olhada no leilão. Porra. Que que é isso aqui? Ah, é um R33, mano. Skyline R33. Não, vocês não conhecem como Skyline, né? Vocês conhecem como GTR. R33. Olha. Eita preula. É ele mesmo. Aqui, ó. Skyline, ó. Skyline. É ele mesmo. Tá bonito. Mas não é o que a gente tá querendo. Isso aqui é drift. Isso aqui é carro de drift. Não for carro de drift, é... Não, carro de drift não. Ele é 4x4, porra. O que que é isso aqui? É um road running. Rod running. Um ponto. Achamos um ponto, tá? Não. Ponto também eu não quero. A gente já fez. Kartzinho. Também já fizemos. Deixa eu ver o que é mais que a gente vai achar aqui. É, mano. Eu fiz... Esse ferro velho tá cada vez mais chavado. Tá difícil achar uns carros aqui, irmão. É, tem o R33. Mano. Não. Vamos lá no leilão. Vamos lá no leilão. Ver o que que a gente acha no leilão. Eu tô querendo ir lá também na concessionária de carro zero, mano. Tem um tempão que eu não vou lá. Toda vez que eu vou lá, eu arrumo um carro diferenciado. Pelo menos pra arrancar a peça. Tá ligado? Vou comprar um carro lá pra arrancar a peça. Eu compro um carro zero pra comprar a peça. Vocês tem noção do que que é isso? É ostentação fora do normal. Faz uma SUV. Demorou, João. O negócio é eu fazer uma SUV. Vamos ver na casa do leilão o que que tem pra nós aqui. Vamos lá. Eu tô querendo um carro, mano. Mas tá difícil achar. O carro tinha andado a mais que a McLaren. Certeza. Mike, vê se tem um Conisec, pô. Seria bom, né? Ó... É uma BMW disfarçada. Não quero. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, Daytoninha. Tem Pest Magno. Também não quero. Vamos ver. O que tem de leilão aqui. Ó, ó. Ó, uma brutona. Mas também não quero, não. Deixa eu ver. Eu quero um carro, mano. Que a gente vai parar o molê, tá ligado? Ó, ó. Tem uma galardo, mas também já mexi. Essa aí eu já mexi. Super ledeira aquela ali. Eu já tirei foto com a super ledeira dessa. Postezinho. Se vocês quiserem ver minha foto com a super ledeira, tá lá no Instagram. Vai lá pra vocês verem depois. Vamos lá. É difícil achar carro, velho. Passa não. Ó, o dragster do ano passado. Eu vou ter que tirar esses mods daqui, tá ligado? Vou ter que tirar esses mods. Ó, porra. Ó, isso é isso. A sexta elemento. Sexta elemento. Só que, mano, não compensa a sexta elemento pra nós agora. É um dos carros que eu quero pegar esse ano. Certo? Esse aqui é um dos carros que eu quero pegar esse ano. Mas ainda não vai ser esse. Tá ligado? Ó lá. Eu vou tirar esses aqui. Nossa, essa caminhonete de leite aqui. Carro leiteiro. Lincoln continuou. Essa aí eu não vou levar, não. É um dos carros que eu quero pegar esse ano. Já pega logo. Todo mundo ouviu uma sexta elemento que eu tô doido aqui no chat da live, velho. Mas é porque é um carro, mano. E eu não tô pensando nele agora. Eu tava querendo mesmo achar... Olha, velho, que empala bonitão. Eu tô querendo mesmo achar um i8, velho. Um i8. Mas não acho o i8 de jeito nenhum, velho. Meu Deus do céu. O i8 é muito difícil de achar. Vamos lá no carros novos pra gente ver. Calma aí. Calma aí. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. É, galera. Ah, fogo T.R.A. Elementos pra compartilhar. Ah, fogo T.R.A. Ai, velho. Quem já assistiu isso aí? Ó, vamos no salão do automóvel lá. Redeira é sonho. É difícil, mano. Achar um redeira aqui. É Mercedes, CL, K, CTR. Essa aí, fi. É a mais difícil de achar do que toda. Esse mod meu já instalado já tem um tempão, ó. Chegamos aqui. Nossa Senhora. Trombamos aqui um R33. R33 lindo de bonito. Zero quilômetro. Nunca vi um R33 zero quilômetro. No mínimo, os caras reformaram. Ó. Dá pra fazer test drive? Não, dá só pra ligar. Dá nem pra acelerar. Pisa o pé nessa merda aí, irmão. Ah, pra quê? Aí não. Deixa eu ver. Caramba, mano. Os caras estão vendendo um van. Estão vendendo kart aqui. Olha só isso aqui. Deixa eu ver quanto tá saindo o kart zero. 58 mil. Puta que pariu. Ó. Esse aqui tem até... Oh, porra. Ó. Dá pra dormir aqui, fi. Vai vendo. E a porta, ela desce. Ela não vira não, tá ligado? Mas tá valendo. Mano, aqui não tem nada. Tem nenhum jogo de roda nova pra nós comprar. Uma caminhonete off-road. Zona cabulosa. Vamos voltar aí. Vamos, mano. Para a última vez. Vamos lá no... No ferro, velho. O carro que tiver lá, eu vou buscar. Mesmo se não for a I8, tá ligado? Eu quero a I8. O carro que tiver lá, nós vamos buscar. Foda-se. Eu já boulei, já. Não tem carro nenhum nessa merda. Os caras vão vender um hot use daqui a pouco. Certeza, Gordo. Procura um Ford Fuzz se tiver. Beleza, Gabrielzão. Deixa com nós. Vamos lá, mano. Última vez na sucata. Quer saber mais não. Vamos lá. Tomara que a gente ache alguma coisa. Porque se não achar, eu vou ficar bolado. Vou ficar... Nossa, eu vou ficar pica. Vou ficar chateado. Vamos lá. Vou ficar pistola. É, galera. Viemos aqui no ferro velho pela última vez. E, mano... Ah, velho. Para. F100. Eu já botei essa F100 off-road. Já botei essa F100 rebaixada. Já botei essa F100 de tudo quanto é jeito, mano. F350. Lotus. F100. Para que botar duas F100, mano? Bota dois carros diferentes aí, mano. Nossa, eu estou querendo um carro raro. Um trem diferenciado. Ó, mano. Vamos voltar aqui pela última vez. É a última vez. É a última. É a última. Olha pra você ver a demora que eu demoro pra pegar os carros que vocês pedem, gente. Só pra vocês terem ideia. Quando eu fazia carro de escrito, vocês lembram? Olha pra você ver a demora que eu faço pra pegar um carro que vocês pedem. É muito difícil. Tá ligado? Nossa, tá foda. Eu quero uma BMW 8 ou Fusca Bubble Bee. Tá ligado? Fusquinha Bubble Bee também seria da hora. Vamos lá de novo. Minha última tentativa. Pô, mano. Tem que achar isso aí, velho. Pô, assa. Toma uma aguinha pra eu acalmar. Eu vou acalmar, galera. Calma. Olha o que que vem, mano. Vem o Ford Pinto, mano. Ah, que merda, sou. Eu quero ir lá no Ford Pinto, sou. Ah, porra. Olha o que que eu acabei de achar aqui, mano. Esse aqui eu vou jogar no chão. É do Brasil. É do Brasil. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Caralho, velho. Tem uma Bugatiron aqui. Tá de sacanagem. Tem uma Bugatiron aqui, velho. Essa aqui eu não quero, não. Porque eu já usei ela pra caramba. Eu já fiz vídeo dela, já. Pera aí. Pera aí. Caramba. Eita, nóis. Pera aí. Eu vou levar. Vou levar o bicho. Pera aí que eu quero ver primeiro. Tá todo mundo. Leva o Z. Leva o Z. Leva o Z. A galera da live, ela me gasta. Me gasta demais, velho. Que susto da puta. Mano, é o 300... Eu sei lá se é o 50 ou se é o 70. Se for o 70, eu vou fazer da cor do do Bruno Bar. Deixa eu ver. É o 70, velho. Eita, nóis. Eu vou bagunçar isso aqui. Tudo vou vender pro Bruno Bar baratinho. Aí, Bruno Bar. Acabamos de descolar aqui, mano. Um 370Z bagunçado. Que motor que você quer que eu mete nele aqui pra você. Pera aí. Pera aí que o Bruno Bar, nós temos contato, né, velho? Nós conseguimos descolar os contatos do Bruno Bar. Ô, Bruno Bar, que quiser, ó. Acabei de rolar um... Deixa eu tirar a thumb aqui. Deixa eu tirar a thumb do bicho. Caramba. Achamos um Z ferrujado. Ó o Bruno Bar. Pô, mano. Tem que usar mais... Você sabe que cor que tá o carro do Bruno Bar? Ele tá até de nenhum, né, velho? Esse carro aqui. Vou tirar desse lado. V12. Tá todo mundo... V12, V12. Finalmente a gente achou um carro, velho. Aí, ó. Só pra vocês terem ideia a demora que... Que é, velho. Pra fazer um... Um vídeo de carro mecânico. Ó. É aí, pô. Ó, vou voltar o vídeo. É, galera, manos. A gente vai levar, então, esse Z aqui. E vamos deixar ele... Bonitão pro Bruno Bar... Pro Bruno Bar comprar pra... Pra nós, tá ligado? Tô vendendo baratinho, viu, Bruno Bar? Vou comprar pra 14 mil aqui. Vou vender pra você pra uns 100. Mas eu vou botar nele um motor V12. Vou rebaixar, botar uns rodão. Esse carro aqui vai ficar tipo o seu. Só que modificado. Tá ligado? Vamos pra oficina com ele, galera. Bora dar continuidade. Vamos pra oficina. Que agora nós achamos a prata da casa. Esse aí é B. É. Olha lá. Só porque eu... Só eu falar que eu vou rebaixar o carro, o nego já tá me xingando. Eu vou rebaixar esse aqui. Vou meter uns rodão. Vou botar a placa Chora Boy e Bruno Bar ainda. Vou botar Chora Boy na frente e Bruno Bar atrás. Tá ligado? Vamos embora. Eita, mais um, mano. Mais um que a gente descolou. Vamos lá. É, mano. Chegamos aqui. O bicho tá... Nossa Senhora. Eu preciso tá com a vacina de teta no dia, tá? Porque esse aqui é o ouro da goiaba. Vamos colocar ele aqui na baia 3, irmão. Porque esse aqui eu vou jogar no chão. Isso aqui vai ficar lindo de bonito. Ele não tem nem muito o que fazer nele, não. Vamos aqui. Só tirar essa ferrugem daqui. Pra eu não morrer de doença. Vixe, ele tá tipo um roxo, né? Vamos... Pelo menos, mano, até as peças que a gente pegou dele aqui, ó. Ele tá quase inteirinho, velho. Ele não tá ruim de tudo, não. Só ficou enferrujado. Mesmo tomando sol e chuva ali. Sol e chuva. Né? Ficou enferrujado. Aqui, ó. Deixa eu ver. O cano de descarga tá bonito. Tá. Só não tem um farol de cá. Beleza. Vamos aqui mexer aqui. E ver se a gente consegue recuperar alguma ferra. Ó. O farol a gente conseguiu recuperar. As tampas, os para-choques. Conseguimos recuperar tudo, irmão. Ah. Vai vendo. Não ficou feio de tudo, não. Vai ficar baratinho a reforma dele, ó. Aí, ó. Não tá feio de tudo, não. A gente já conseguiu recuperar. As portas a gente não conseguiu, não. As portas a gente não conseguiu. Ó. O para-choque a gente conseguiu. Deixa eu ver. O farol a gente só conseguiu um. O outro não conseguiu, não. O outro ficou caô. Mas tá bom. Deixa eu ver. Esse aqui eu não tenho. É, mano. Ó. Deixa eu ver aqui o... Aí. Consegui também recuperar também. Mano. A gente conseguiu recuperar muita coisa. Só que outras a gente não conseguiu. Próximo episódio desse 370Z. A gente vai colocar aqui, bonitão. Vamos mexer na suspensão. Rebaixar ele. Deixar ele rebaixadaço. Tá ligado? Vamos ver se vocês vão gostar. Show de bola. E, mano. Vai lá, azucrino. Bruno Barra. Fala assim. Michael tá com o carro lá. Chavosidade. Mas só depois que o vídeo sair, viu, galerinha da live. O Bruno Barra, vocês só vão lá depois que o vídeo sair. Aí vocês falam. Mano, o Michael só tá com 370Z lá pra você comprar. Aí fala que é uma compra fictícia, né, gente. A gente só tá brincando aqui. Ninguém tá vendendo nada de verdade, né. Mas tá valendo. Manos, eu vou ficando nessa. O bichão tá aí. Vamos arrancar tudo que tem que arrancar dele. Eu vou dar uma descapeada. Eu vou arrancar tudo dele aqui no próximo vídeo. Vamos montar a suspensão. E depois vamos plantar um motor esquisito. Que motor que vocês querem que eu planta aqui? Deixa nos comentários aí que a gente vai mexer aqui nele cabulosamente. Ele tá de V6, tá. Só avisando pra vocês. Ele tá de V6. Eu não sei se o 370Z vem com V6. Eu sei que o GTR vem com V6. Agora o 370Z eu não sei. Deixa nos comentários aí se já vem. Mas eu vou plantar um motor diferenciado nisso aqui. Eu quero ver ele mandando mais do que lasanha. Eu quero aí que a que ronca assim. Rapá! Rapá! Tá ligado? De rebaixadaço. É nóis. Pra vender no talento. Mano, fiquem com Deus aí. Até a próxima pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Eu faço isso aqui com o maior coração do mundo pra vocês. E é de graça. Se inscreve aí e ativa o sininho. Beleza? Mano, fiquem com Deus. Até a próxima. Com mais um vídeo. E... Falou! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.